O INSS em Parnaíba está realizando um mutirão para agilizar os atendimentos do setor da perícia médica. O mutirão acontece nesta sexta e sábado com a previsão de atender 600 pessoas afastadas do trabalho por motivos de doença ou problemas gerados por acidentes, com o objetivo de receber o benefício garantido por lei ao contribuinte. Eu achei legal porque foi agendado só para o dia 3 de dezembro e fui chamado para o dia 6 de junho. Antecipou? Antecipou. A maioria dos atendimentos realizados no mutirão somente seriam feitos no final do ano. Para agilizar os processos e diminuir a demanda, foram enviados mais médicos para a realização deste trabalho. Esse mutirão se deve ao fato de uma carência muito grande de peritos aqui em Parnaíba. A agência de Parnaíba tinha até dois anos atrás em torno de sete peritos. Atualmente só três. Sendo que um está afastado e um só perito realiza os seus exames. Normalmente porque o terceiro perito realiza a supervisão. Ele não tem agenda. Então esse agendamento está se prolongando. Nós já estamos marcando perícias para dezembro deste ano. Estamos realizando todos os exames normalmente. Perícias iniciais. As perícias de prorrogação nós estamos deixando. Porque isso não vai trazer nenhum transtorno para o segurado. O mutirão acontece simultaneamente em Parnaíba e em Luiz Corrêa, beneficiando centenas de trabalhadores. Na unidade do órgão em Parnaíba, o movimento é intenso, devendo continuar assim até o término do mutirão previdenciário. Perícias em Parnaíba e em Luiz Corrêa, beneficiando centenas de trabalhadores. Perícias em Parnaíba e em Luiz Corrêa e em Luiz Corrêa e em Luiz Corrêa e em Luiz Corrêa. Perícias em Parnaíba e em Luiz Corrêa 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 e em Luiz Cor